Música Portal de Morilândia, eventos. Lançamento oficial do DVD, Ana Paula Nogueira, Certidão Nordestina. Gravado ao vivo em Granito, Pernambuco. No dia 22 de agosto no Sesc e Juazeiro do Norte, começando às 20h. Com participações de Irmã Humorais. Epitácio Pessoa. Apoio. Apoio. Associação Luiz Gonzaga dos Forrozeiros do Brasil, e Sesc. Veja um pouco do show. Semana Baiano! Sobrou a lama no chão, do açúcar e do açúcar e do açúcar, quando a seca chegou, misturou e conseguiu. O grão vingou mal nascido, sem tempo de ser nutrido, perdeu seu sal, seu amigo, virou um triste torrão. Portal de Morilândia. Publicidade. Clara Cosmético. Apoio. A Blogipay, Associação dos Blogueiros de Pernambuco.